Fala comigo produtor, nesse vídeo eu vou comparar 5 microfones para te ajudar a escolher o microfone para o seu home studio. Esse vídeo vai servir para você que quer comprar seu primeiro microfone e está indeciso em qual comprar, ou se você quer fazer um upgrade no seu setup, esse vídeo vai te ajudar também. Ou seja, fica aqui comigo até o final que eu tenho certeza que esse vídeo será muito útil para você. Comprar equipamentos é um passo muito importante na montagem de um studio ou um home studio, mas antes de falar de equipamento, queria te lembrar de algo tão importante ou até mais importante do que a compra de equipamentos, a busca por conhecimento. Bom, eu sei que você está aí, vagando pela internet, buscando informações, buscando aprender mais, mas ao invés de aprender está ficando cada vez mais confuso, não é mesmo? E por que eu sei disso? Bom, porque eu já estive exatamente nesse lugar que você está hoje. Foi exatamente pensando nisso, em ajudar quem está nessa busca por conhecimento, que eu criei a Academia do Produtor Musical. A Academia do Produtor Musical é uma plataforma de ensino de produção musical estilo a Netflix. Você paga uma pequena assinatura por mês e tem acesso a todo o conteúdo que já está lá disponível. Hoje são mais de 200 aulas sobre diversos temas, como gravação, edição, mixagem, masterização, enfim, tudo o que você precisa saber em apenas um lugar. Agora, você precisa correr, porque nós estamos com preço promocional, mas eu não sei até quando, porque vamos manter esse preço apenas para os primeiros 500 inscritos. Depois não adianta me xingar, falar que eu não avisei. Então corre e garante já a sua vaga. O link está aqui na descrição desse vídeo. Bom, antes de começar a falar sobre os microfones, eu primeiramente quero deixar claro que nesse vídeo eu estou falando de microfones que eu tenho certeza que vocês vão comprar e que vão ter com eles um mínimo de qualidade, sabe? Eu sei que existem microfones mais simples do que esses que eu vou mostrar. Claro que existe. Mas eu quero partir do pressuposto que você quer tirar um som no mínimo aceitável. Existem diversos microfones por aí, mais baratos, mas que o som é muito ruim. Então esses microfones que eu vou mostrar para vocês, pode confiar, vocês vão comprar e não vão se arrepender, tá certo? Então vamos lá. Bom, o primeiro microfone que eu gostaria de apresentar para vocês, com certeza vocês já devem ter ouvido falar bastante dele, muita gente falando que deve ser o primeiro microfone que você vai comprar, não é mesmo? Que é o Shuri SM57. Gente, por que a galera fala que esse tem que ser o primeiro microfone que você vai comprar? Porque ele é o Severino do estúdio, ele vai servir para praticamente tudo que você vai fazer. Ele serve para gravar voz, serve para gravar instrumento. Eu já gravei back em voga com eles e além disso, a construção desse microfone. Isso aqui é um tanque de guerra. Se você tomar cuidado, não queimar o microfone, né? Esse microfone ele vai durar por muito tempo, tá? Então tá aí, o Shuri SM57. Além disso, tá gente? Uma coisa que eu gostaria de falar. Eu acho que para quem está começando, tem um home studio que não tem uma acústica adequada, um dinâmico sempre é uma boa opção, né? Porque aí quando você estiver gravando, o microfone dinâmico é mais duro e menos sensível que o microfone condensador. Então, por exemplo, se você estiver gravando e o cachorro do vizinho latir, se você não tem uma acústica adequada, vai sair na gravação se você estiver usando, por exemplo, um condensador. No dinâmico é muito difícil que isso aconteça, tá certo? Então tá aí também a primeira escolha. Bom, um outro microfone que eu gostaria de indicar para vocês, que ainda está na categoria dos dinâmicos, foi um microfone que, inclusive, eu adquiri recentemente, que é esse PodMic aqui. Gente, pensa assim, numa grata surpresa que eu tive ao adquirir esse microfone. Ele não é um microfone tão caro assim, pela qualidade e robustez dele. Gente, pegando esse microfone aqui, a gente vê o quanto que ele é robusto, porque ele é pesado, a construção dele é muito boa e, além disso, o som dele é muito bom. Eu já gravei bumbum com ele, já gravei voz ao vivo, assim, né? Podcasts também, né? O pessoal usa muito em podcast. Na verdade, ele é um microfone que foi feito para podcast, né? Ele chama PodMic, né? O nome dele, né? Mas, enfim, é um microfone muito robusto, que vai servir também para você gravar outras coisas, a não ser voz, tá? É um microfone muito bom, eu fiquei muito surpreso. Eu acho que pelo preço desse microfone, com certeza, vale muito a aquisição, tá? É um microfone também que, se você cuidar, vai durar, assim, praticamente pela vida inteira. Bom, vamos para a categoria agora dos condensadores. Esse microfone aqui é um AT2020 da Audio-Técnica. É um microfone de construção bem simples, é um microfone bem barato, bem barato mesmo, mas eu acho que já é um microfone muito bom para se começar, tá? A sonoridade dele, né? Eu acho ele um pouco áspero, assim, nas altas, mas para você que está começando, é um bom microfone, porque ele é um microfone de uma construção boa, ele vai durar também, acho que é sempre importante você avaliar, porque, pensa, você vai comprar um microfone daqueles chineses, aqueles bem ruins mesmo, poxa, não vai durar talvez aí um ano, talvez, né? E aí é um investimento jogado fora. Eu acho que a durabilidade do microfone é sempre importante a gente pensar nisso, porque é um companheiro aí para a vida eterna, né? E esse AT2020 aqui, inclusive, eu já gravei um EP, a voz de um EP, todo com esse AT2020, né? É um bom microfone para se começar, um bom condensador, dá para gravar voz, instrumentos, enfim, tá? Tá aí, se você quer um microfone de custo-benefício, um microfone bom, barato, aí o AT2020. Agora, se você quer avançar um pouquinho, né? Ter um microfone um pouco mais caro, com uma qualidade melhor, aí eu já indico esse aqui, ó, que é o ROD NT1A. Gente, esse microfone aqui é muito bom, né? Pelo preço dele, eu falo assim, que é talvez uma das melhores compras que eu fiz, né? Estou, inclusive, cogitando a hipótese de comprar um outro para fazer o par desse microfone. É um microfone, pela qualidade que ele entrega, é um microfone bem barato, tá? Ele vai estar na faixa aí de uns 2, 3 mil reais, se eu não me engano, mas pela qualidade que ele entrega, eu não escolheria outro, tá? Esse microfone é muito bom. Ele tem um irmão dele que é o mais caro, acho que é o NT2A, eu não me recordo bem. É o mesmo microfone, é a mesma construção, porém, o outro, né, mais caro, ele tem mais opções de diagramas polares, né? Enfim, esse microfone aqui já não tem muita essa opção, né? Ele é nu e cru, sim, é um microfone condensador e pronto, acabou. Mas, se você quer dar um upgrade, né, e tiver pouco orçamento, quiser comprar um bom microfone condensador, esse aqui deveria ser a sua escolha, tá? O ROD NT1A. Outro microfone que eu não tenho aqui, mas que eu gostaria de, né, de falar pra vocês, que pode comprar sem medo, eu já tive, e é um microfone muito bom, já gravei voz com ele, já gravei instrumento, muitos estúdios que eu vou, às vezes, trabalhar com freelancer, tem esse microfone que é o C1000 da AKG. Gente, é um microfone relativamente barato e muito bom, muito bom mesmo. Pode comprar sem medo, é um microfone condensador, ele tem um diafragma menor do que, por exemplo, esses dois condensadores que eu tô mostrando aqui pra você, mas ele tem uma qualidade de timbre muito boa, é muito linear, muito fiel, então, tá aí um outro microfone condensador que eu aconselho, tá? O AKG C1000. Bom, gente, eu quis exemplificar aqui pra vocês microfones que eu tenho e microfones que eu já usei, ou seja, então, eu posso, né, eu posso, de certa forma, garantir, né, que você vai ficar satisfeito com esses microfones. Existem outros microfones melhores? Claro que existem. Microfones mais caros? Claro que existem. Existem outros microfones mais baratos? Existem, como eu falei no início do vídeo. Mas eu quero passar pra vocês algo que eu já usei e que eu atesto, entende? Que eu tenho certeza que você vai comprar e você vai ficar satisfeito, tá certo? Então tá aí a lista de microfones se você quer adquirir seu primeiro microfone ou fazer um upgrade aí no seu Home Studio, tá certo? Bom, se esse vídeo foi importante pra você, se esse vídeo te ajudou a decidir um pouco aí sobre os microfones, abrir um pouco talvez a sua mente, talvez você tenha visto outros microfones, né, se esse vídeo te ajudou, não deixe de deixar seu joinha e curtir esse vídeo, porque pode ajudar mais pessoas, né, o YouTube entende que esse vídeo foi importante pra você e ele pode ser importante pra outras pessoas. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, não deixe de se inscrever, ativar o sino de notificações, porque aqui a gente tem vídeo praticamente todos os dias da semana pra te ajudar a desenvolver nessa área de produção musical, tá certo? O meu muito obrigado e até o próximo vídeo.